Boa noite, seja bem-vindo ao Diário Informativo. O governo reuniu ontem em Conselho de Ministros com o Presidente da República para debater a crise dos incêndios no país e decretou situação de calamidade nos conselhos afetados. O Primeiro-Ministro assegurou que o Estado vai investigar criminalmente a origem dos incêndios. O governo declarou situação de calamidade para os conselhos afetados pelos incêndios. A decisão foi tomada no final da reunião do Conselho de Ministros Extraordinária. Quase três horas depois do início, o Presidente da República falou ao país sobre os últimos dias vividos pelos portugueses. Que quer o seu Primeiro-Ministro, quer o Presidente da República, não tivessem tido uma mensagem facilitista, dizendo que a realidade mudava de um momento para o outro. A pergunta seguinte é, e esta noite, e o dia da manhã e os próximos dias? Pois também aí não podemos ter a tentação da facilidade. Marcelo Rebelo de Sousa apelou à seriedade da situação que o país enfrenta e garante que as decisões tomadas pelo governo são estratégicas. Concordo com essas deliberações, boa parte delas da competência exclusiva do governo, não exigindo, portanto, a participação direta do Presidente da República por não exigirem iniciativas de leis. E não há uma mera solidariedade institucional, porque o Presidente da República deve, enquanto órgão de soberania, estar solidário com o governo enquanto órgão de soberania. Não, é uma solidariedade estratégica. O Primeiro-Ministro disse estar consciente de que as horas difíceis ainda não acabaram e que há muito trabalho pela frente. A preocupação do governo é combater os incêndios e socorrer a população. Em contacto com as instituições, nomeadamente com as autarquias locais destas regiões, poder desde já oferecer o apoio mais imediato e urgente àqueles que não têm em casa um abrigo, um alojamento para os próximos dias. Com as prioridades organizadas, Luís Montenegro não põe de lado a vontade de apanhar os culpados dos incêndios por fogo posto. Mas eu quero aqui dizer que não vamos regatear nenhum esforço na ação repressiva. Nós não podemos perdoar a quem não tem perdão. Nós não podemos perdoar atitudes criminosas que estão na base de muitas das ignições que ocorreram nos últimos dias. Sabemos que há fenómenos naturais e sabemos que há circunstâncias de negligência que convergem para que possam ecolir incêndios florestais. Mas há coincidências a mais e há, portanto, uma necessidade das portuguesas e dos portugueses de saberem que o Estado, em seu nome, vai atrás dos responsáveis por estas atrocidades. O Primeiro-Ministro anunciou ainda a chegada de novos meios de combate aos incêndios fornecidos pelos países membros da União Europeia. O alerta de perigo máximo de incêndios tendido pelo governo termina às 23h59 desta quinta-feira.